Substancias na minha veia Cê me gruda de poder Sou um livro aberto ler Me leia baby Nós um quarto incendeia Cê me usa e odeia Quando a noite tá prestes a acabar Me dá tudo que você quer me dar No fim do dia um ao outro nós temos Baby a gente faz um mundo pequeno Então bem fica mais um pouco Sempre quero de novo Então bem fica mais Vem senta mais Bem fica mais um pouco No fim do dia um ao outro nós temos Baby a gente faz um mundo pequeno Então bem fica mais um pouco Sempre quero de novo Então bem fica mais Vem senta mais Bem fica mais um pouco Yeah Viagem espacial Sem você me sinto mal Me diz o que te impede de ficar aqui Fluxo natural Energia sem igual Odeio ter que ver você partir Nós um quarto incendeia Se me usa e odeia Quando a noite tá prestes a acabar Me dá tudo que você quer me dar No fim do dia um ao outro nós temos No fim do dia um ao outro nós temos Baby a gente faz um mundo pequeno Então bem fica mais um pouco Sempre quero de novo Então bem fica mais Vem senta mais Bem fica mais um pouco No fim do dia um ao outro nós temos Baby a gente faz um mundo pequeno Então bem fica mais um pouco Sempre quero de novo Então bem fica mais Vem senta mais Bem fica mais um pouco Yeah Vem senta mais um ao outro nós temos 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 Vem senta mais um ao outro nós temos